Isto chama-se Bum Slide. O que é que serve? Isto tem uma história. Estamos assim, não é? Você dá o rabinho e faz... Dois placentadas. É o nosso escuro, não? Relampada! Relampada. E sim, é a vigésima relampada. E não poderia haver melhor maneira de acabar 2020, 2020, com 20 episódios de relampada. Eu acho que estamos todos de parabéns aqui a produção de relampada. Andréia, alê! Toda contente! Toda contente para entrar em 2021. O Alex, alê! Dentro também a festejar... Feliz da vida! Feliz da vida! E eu super contente também porque... É pá, 20 episódios de existência é muito para projetos aqui feitos à relampada, feitos na pressão também, logo após o desconfinamento. Eu acho que estamos todos de parabéns. E 2021 promete e estamos prontos para elevar o relampada a outros níveis. e, claro, que último episódio da quarta temporada e último episódio de 2020, desta primeira fase, não poderíamos ter aqui convidados... Mé! Então temos aqui... Então temos aqui convidados excelentíssimos que nos acompanham agora nesta reta final. arquiteto e pai e co-fundador da NUM Studio... E baterista! E o quê? E baterista! E baterista também, que nós vamos falar já disto também... Vojtek Hidzik! Ah! Quase! 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 É Vojtek quê? Vojtek Hidzik! Hidzik! Vojtek porque tu me disseste que é uma maneira informal! Exatamente! Vojtek Hidzik! Hidzik! Muito bem! Boa! E arquiteta, mãe e também co-fundadora da NUM Studio, Cláudia Alves! Não há assim que se diz Alves, meu! É Alves! Alves! O El falhou, pá! Alves! 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 Minha primeira pergunta é para vocês, e nós já vamos falar do vosso projeto NUM Studio, e vamos falar também das vossas carreiras, como iniciaram também. A minha primeira pergunta é, e isto é mesmo para dar a relampada, e sejam sinceros, o que é que falta mais no Funchal? A nível arquitetónico? Vá! Cláudia, para responder isso! O que é que falta? Falta imensa coisa, na verdade, mas... a meu ver, a meu ver, espaços públicos de qualidade, espaços também direcionados para famílias, não o típico parque infantil, em que os pais nem têm um sítio para ficar, nem... pronto, ficam perdidos, e as crianças têm aqueles parques de catálogo, a meu ver, muito pouco originais. E há muito que se pode fazer no espaço público, que tem-se valências das crianças, e os pais possam estar bem, e não só as famílias, mas toda a gente. Portanto, acho que é uma coisa que eu já falo há algum tempo, e gostava ainda de apresentar um projeto nessa área, pronto, porque realmente faz falta. Sim, faz falta, e isso é uma coisa que nós falámos já há uns anos, se calhar desde quando ficamos pais, não é? Antes até. Sim, que começámos a reparar que, pronto, faltam esses espaços... Direcionados à família mesmo. À família mesmo. E há espaços. Há espaços que não são... não são... são tipo... são tão lá, mas... Tem que ser mais fluido. São tão mal pensados. Não precisa de ser... Depois são mal aproveitados também. Limitado. Tem que ser uma coisa... Nós vamos pela cidade e vamos interagindo com paises de um lugar urbano. Sim, sim. Com sombras. Sim, de... Diriam que então, para uma típica família no Funchal, a única coisa que pode fazer com os filhos é, filhos dentro do carro ou no colo, e vamos pela avenida e that's it. Ou... Temos que apostar mais em jardins? Fazer esses espaços direcionados a famílias dentro dos jardins ou nem precisamente só em jardins? Pode ser também em outros contextos? Sim, eu acho que não. Só jardins. Obviamente, espaços verdes são sempre bem-vindos. Acho que é uma coisa muito importante e... Em qualquer cidade? Em qualquer cidade, exatamente. E às vezes, pronto, isto é um pouco esquecido. Estamos a tentar encher, 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 para aproveitar o custo do terreno e tal, para construir e para vender, mas não estamos a desenvolver esses espaços públicos, espaços verdes que, assim, são extremamente importantes para a boa vida, para uma vida... E aqui na Madeira estamos... Mas há muita coisa que se pode fazer e, infelizmente, as crianças também são muito criativas. Durante o confinamento, por exemplo, nós tivemos todos os parques públicos fechados e nós íamos para um parque de estacionamento com eles. E eles, na sua criatividade, arranjavam maneiras de brincar, sempre. Sim, sim. Dávamos as bicicletas. Pronto. Felizmente, as crianças têm esse lado do... Ventam e fazem tudo. Qualquer coisa fazem alguma coisa. Então, durante a quarentena, os parques de estacionamento, durante algumas semanas, foram os parques... Os jardins. Os parques infantis. Os parques infantis. Sim. Não tinham ninguém, nós não tínhamos... Exato. Não tinham carros também. Ou tinham, talvez, não sei. Depende de que tipo de parque de estacionamento inteiro. Vamos ao parque. Ou car park. Ou car park. Exatamente. Vocês fizeram isso para casa, André, com as vossas filhas ou nem por isso? Na verdade, nós vivíamos na rua Fernão Ornelas. Exato. E o nosso parque ficava num ano a dia. E como... E como nem sequer queríamos sair de casa. Sim. Ficámos mesmo em casa. Fechados em casa. A sofrer bastante. Como todos os governantes quiseram. Exatamente. Exatamente isso. Eu fiz tudo o que me mandaram. Ficámos mesmo em casa. Até Maio. Até Maio. O Funchal precisa de desenvolvimento, como também em muitas outras cidades. Mas o que não precisa de desenvolvimento e que traz esse mesmo desenvolvimento energético a nós é a Red Bull, que é a nossa patrocinadora desta temporada. E temos ali o João, que nos vai preparar umas cenas brutais com o Red Bull. João, vamos a isso, vamos a isso. O João vai estar ali a preparar o nosso pequeno almoço dos campeões. Enquanto nós passamos para a conversa sobre a Namo Studio. Vocês, portanto, fundaram a Namo Studio em 2011. Precisamente quando voltaram para a Madeira, estou correto? Lisboa primeiro, sim. Ah, ok. Sim, começaram a Namo Studio em Lisboa. Foi. Contem, pronto, fundam um pouco da Namo Studio. A Namo Studio é um estúdio de arquitetura, design de interiores e visualização 3D. E também outros serviços que vocês fazem. Por exemplo, criação, vocês têm uma impressora 3D também. Vocês fazem as peças 3D lá também. Vocês têm uma máquina chamada Betty. Continua a ser a Betty, não é? É. É a pesquisa. Continua a ser a científica fazer a pesquisa. Vocês também têm clientes, fazem trabalho para os clientes lá de fora, para clientes na Europa, no Médio Oriente e na Ásia. Ok. Contem-me como é que isso tudo surgiu. Vocês, entretanto, conheceram-se em Londres. Sim. E como é que passaram de lá para depois criarem Namo Studio. Portanto, em Londres foi um longo percurso, não é? Começámos a trabalhar juntos. Foi onde nos conheçamos. E pronto, começámos a namorar logo cedo. E... Isto foi a minha culpa. Sim. A tua culpa. Eu não queria. Eu não queria. Mas tu foste lá. Mas lá. A polaco. A polaco. Eu sou arquiteto. Tu és arquiteta. Eu sou polaco. Epá. Vodka. Mas pronto, entre namoro e trabalho. Lá começámos a desenvolver projetos também para a nossa conta. E pronto, ganhámos alguns concursos lá, pequeninos. Mas pronto, ficámos com a motivação para continuar. E depois, planeando o casamento em 2011, pensámos, ah, se vamos casar, porquê que não mudar de país? Porquê não começar a nossa empresa? Ah, vamos. De cabeça. E foi de 2011. 2011. Que foi, se calhar, o pior... Sim, porque foi precisamente antes da... Portanto, daquilo que toda a gente já sabe, que todos os portugueses sabem e foi muito que foi a crise que chegou em 2012. Aliás, que já estava a começar desde 2008, se não me engano. Sim. E toda a gente nos dizia, não venham para cá, isto é praga, não, não. Mas pronto, nós estávamos com vontade e lá fomos. E foi difícil, eu não digo que não. O início, principalmente, foi gostoso. Sim, mudaste para Lisboa primeiro. Sim. E porquê Lisboa já agora? Porquê a escolha de Lisboa? Porquê Lisboa e não Porto ou outra cidade? Lisboa, porque o Vocha que ainda não estava pronto para vir para a Madeira. Ele, basicamente, cresceu numa cidade grande, sempre viveu em cidades grandes, Londres, Varsóvia, e não estava pronto para vir para cá. E eu, se calhar, também não. E então pensámos em Lisboa, tínhamos amigos lá, pronto, ficava ali um eterno entre a Madeira, entre Varsóvia, onde estão os pais dele. Tu nasciste em Varsóvia? Não, em Londres. Ah, nasciste em Londres? Sim. Ah, ok. Interessante. Sim, isso é meu background. Multicultural. Multicultural. Sim. Pronto, então, só que em Lisboa engravidámos e ao fim de um ano, como o nosso trabalho era quase online para Londres, essencialmente, onde tínhamos a maior parte dos clientes, pensámos, não faz muita diferença estar aqui, estar na Madeira, eu pensava grávida, não era? Sim, porque querias voltar, porque tu és madeirense, tu querias voltar à terrinha. Queria estar perto da família para eles acompanharem a gravidez e o nascimento. E como é que foi convencer o Wojtek? O Wojtek, desculpa. Não, não foi fácil. Não foi fácil. Fiz chantagem. Fiz chantagem. Não estavas rendido à vida de ilha pequena, tropical. Eu sempre adorava vir aqui, sempre. De feias. Nós passámos aqui feias, muitas vezes, antes. E, pá, eu imaginava-me nós aqui na Madeira viver, só que não, ainda não, naquela altura ainda não. Sim, não estava na altura. Sim, não estava na altura. Mas, pronto, eu acho que ela convenceu-me, não tinha muitas opções. E, pronto, nós mudámos e eu acho que demorou, pá, três semanas ou um mês e já estava, já era madeirense. Já eras madeirense. Sinto isto ao hospital dado aqui dos madeirenses. Sim, sim. Foste acolhido. Portanto. É um tempo e um estilo. Um sítio muito bom. Lifestyle que é bastante agradável. Bastante agradável. Cinco anos depois, eu não estava à espera, mas ele disse, obrigada por me teres trazido para cá. São cinco anos. Obrigada, Claudio, por teres trazido o Voitec e por teres trazido o Nam Studio também. Estava muito bêbado naquele dia. É pá, um bloco para estar bêbado, muito bêbado então. Vamos ver como corre hoje. Vamos ver como é que corre hoje, é verdade, é verdade. Voitec, tudo em tempos foste baterista. Aliás, uma vez baterista, sempre baterista. Sempre. Desde muito novo que começaste ali nos... Desde... Eu acho que tinha 13 ou 14 anos quando comecei. Eu... Isso já foi na Polónia. Eu mudei de Inglaterra para Polónia. Nós, a minha família. E... Na escola tinha... Onde eu andava, no High School. Era um High School americano. E eles tinham um bom equipamento na sala de música. E eu sempre era mais artístico. E gostei sempre mais... Pronto... Painting, não é? Resenhar e pintar e... Mas nunca... Nunca entrei muito na área de música. Mas quando vi o meu amigo, que ele é filipino. E ele tocava nas baterias. Eu adorava aquilo. Quando eu vi ele tocar tipo o Foo Fighters e outras cenas do rock. Pai, eu adorei. E... E... Estava meio... Estava a estudar um pouco de saxofone. Saxofone. Ok. Também tiveste aí no saxofone. Boa. E comecei a bateria. E... E... Adorei aquela energia. E... 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 Quando eu o conheci, ele tocava numa banda. E... Qual era o nome da banda? Toda a gente quer saber. Coppers for Karma. What? Coppers for Karma? Coppers for Karma. Wow. Coppers de dinheiro em troca de Bom Karma. Ok. Era uma banda... Cool. Uma banda cool. Super bem que sim. Não, mas tocámos... Sim, toquei muito. Quando era... Quando era... Muito mais jovem. Aqueles anos de 15, 16 anos. Na Polónia... Na escola tínhamos... Sempre tínhamos aquela... Battle of the bands, não é? Ok, ok. Tipo, o fim do ano era sempre Battle of the bands e tipo Rock e... E... E toquei nas várias bandes. E... Durante a universidade também. Estudos também tocavam em várias bandes de jazz e rock e coisas experimentais. E depois quando mudei para a Inglaterra também... Também... Encontrei essa banda. E... E tocámos muito. Tocámos... Fizemos muitos concertos. Demasiado. E era... É sério? Sim. Eu acho que era muito. Às vezes eram dois concertos por dia. Wow. Ok. Mas era... Fizemos... Acho que tínhamos cento e... Muitos gigs. Cento e sessenta e tal concertos durante um ano. Tivemos muito. Tocámos muito. E... E era fixe. Era a cena bastante... Eu gostei sempre de tocar. E... E... Eu acho que... Eu lembro-me bem os tempos que nós tínhamos. Que... Nós trabalhámos juntos. E... E... Eu... Sempre... De manhã... Para trabalho com... Com os pratos. Com o equipamento. A trabalho. Embaixo da mesa. Trabalhámos. Depois... Pronto. Vou... Vou fazer um concerto. Siga. E... Era esta a tua rotina. Era a rotina. E tu acompanhavas tudo isto também, não é? Estava assim. Ainda... Puxei muito... Aquelas... Botas enormes. Era... Era... Era chato. Acho... Agora lhe adiando. Pronto. Respect. Total respect. Não sei como... Ah, que giro. O respeito dos casais. Obrigado por teres-me trazido para a Madeira. Muito obrigado por teres-me encartado muita coisa também. Está bem? E foi por isso que depois vieste... Vieste para aqui... Vieste para aqui para o estúdio. Conheceste a malta do estúdio. E... Mantaste saudades. Sim. Porque já estávamos há algum tempo sem decorre. Não tantas como quero. Sim. Não tanto como queria, não é? Isto é... Pois é problema de ter a nossa empresa. E obviamente depois... Família. E tens outras responsabilidades. E é difícil encontrar aquele tempo para vir e tocar. Mas sim. O gosto de vir aqui. Quando posso... Até mudamos a nossa empresa de lugar. Para a mesma rua. Para eu ficar mais perto daqui. É sério? É sério. Eu falava sempre... Ah, na rua do estúdio 21. Sem brincar. Que agora infelizmente... Já sabemos como é que está o estado da rua. Mas... Excelente. É o nosso gueto. O nosso gueto. Os vizinhos. É engraçado como vocês trazem para vocês. É o nosso gueto. É o nosso... É as nossas confusões. Exatamente. É a nossa natureza. É a nossa sociedade. É a nossa sociedade. É verdade. Como eu devia para aqui. É... Diriam que vocês trabalham mais... Atualmente na Namo Studio. Trabalham mais remotamente para empresas de fora. Ou têm muito trabalho cá? Quando digo cá, digo em Portugal. Sim. Agora, não tanto para fora, como no início. A maior parte dos trabalhos eram para fora de Portugal e tínhamos pouca coisa cá. Agora, como temos projetos de casas e lojas, restaurantes... Temos ganho algum nome e, pronto, está... A situação inverteu-se. Temos mais projetos cá do que lá fora. Sim. Mais de interiores, portanto. Não, não, não. Ou nem por isso. Agora, muito mais arquitetura e... Moradias. Revoltações. Sim. Estamos a uma galeria das artes. Sim. Um edifício dos apartamentos. Prédios. Sim. Da Vista Apartments é aqui no Funchal, não é? É. Nazaré, sim. Nazaré. Também é um projeto vosso. Também vocês fizeram o Reeds Garden Apartments também? Sim. É um apartamento. É um apartamento. Só um apartamento. Só um apartamento. Ok. Ok. Os bancos da Fernanda Ornelas e do Largo do Felps também. E o quiosque da Barreirinha, que toda a gente vê aquilo. É assim. E eu não fazia ideia. Quero ver. E quando eu fui fazer a pesquisa, eu... Ah! Nam Studio. Boa. Fixe. Muito fixe. Eu adoro aquele projeto. O projeto eu acho que é mais pequeno em termos de arquitetura. Sim. Quatro metros quadrados, não é? Mas... Sim. Eu gostei bastante. Foi um desafio. Sim. Mas lá está. Nós não nos consideramos o tradicional gabinete da arquitetura e gostamos de experimentar em outras áreas, como o mobiliário urbano, o Fernando Ornelas. Sim. Mobiliação 3D. Fizemos... Acho que foi no ano passado. Instalações para... Quando nós trabalhamos para fora, é mais para outros, especificamente para um outro gabinete da arquitetura. Ok. É de Londres. Prestam serviços a esse gabinete? Sim. Aquele gabinete é enorme. É bastante grande. É onde nós nos conhecemos. E eles fazem projetos para todo mundo. E são cidades. Eles fazem cidades na... Uau. Na... Ponto. Pá. Coisas enormes. Masterplanning. Urbanismo. E eles... É normal que eles pedem nós para fazer modelação 3D. para eles. Eles fazem esquiços a mão. Enviam para nós. Sim. Para vocês fazerem depois a visualização. Sim. E depois enviam as imagens. Nós fazemos a impressão da ideia deles. Modelamos. Desenhamos os edifícios. Fizemos... No ano passado, fizemos um projeto bastante interessante no Shanghai. Que foi uma ilha enorme, mesmo no Shanghai. Tipo... Aquilo tinha 400 torres. Pá. É uma coisa gigantesca. Enorme. Ou enorme. É uma coisa... Mesmo uma cidade. Uau. E... Ensenhámos isso em... Três semanas, acho eu. Fogo na pressão. Foi mesmo pressão. De manhã à noite a trabalhar... Sim. Com os olhos em bico naquilo. Tenho certeza. Acho que eram umas 5 ou 6 pessoas... Desenhando isso todos os dias. E... Era muito interessante. Eu gostei sempre desse tipo de trabalhos. Trabalhar em várias escalas. Em várias escalas. E também... O que eu sempre gosto daqueles projetos. É que nós estamos cá na Madeira. Numa ilha no meio do Atlântico. Mas trabalhámos para... E estamos a conversar com o malta no Shanghai. Em Londres. Eles têm outros escritórios no Madrid. E outros sítios. E é sempre aquelas conversas. E sentes-te que estás... Que estás lado a lado com o... Sim. Estás no... Não estás aqui na Madeira. Estás mesmo lá fora. Estás no mundo. Estás no mundo. Estás no mundo. E depois... Fechas a porta... E sais... Ah... Afinal estou aqui. Estou aqui. Vou tomar uma ponchinha. Eu acho que isto é a parte boa da internet e da globalização. Que podemos estar aqui na nossa casa. Na nossa terra. Não é? Na terrinha. E estar a trabalhar para qualquer parte do mundo. Eu acho isto muito fascinante. E pessoal. Na Relampada. Nós queremos mostrar este tipo de pessoas e este tipo de projetos. Pá. Num Studio. A trabalhar para Shanghai. Como assim? Ok. Muito interessante. Cláudia. Tu fizeste um estágio na Força Aérea. Pois foi. Conta-me. Como assim? Força Aérea. Arquiteta. Como assim? Pronto. Eu tinha um contacto lá. Um ex-namorado. Bem. Bem. O pai dele era sargento ou assim. E na altura que eu acabei o curso, eles estavam à procura de estagiários. E pronto. Foi um pouco sorte de ter arranjado logo o trabalho. Não disse que não. E... Mas o que é que faziam na Força Aérea como arquitetos? Lá foi. Eles na Força Aérea têm quase todos os cursos na Academia Militar. Ah ok. Arquitetura não. Então basicamente nós tínhamos engenheiros. Pronto. Todos pobres. Tudo lá dentro. Todos militares. Com a farda. E nós os arquitetos... À pazana. Sim. À pazana. Literalmente. E então era giro chegar à Força Aérea. Tiveste que fazer recruta para isso? Não, não. Foi... Entrada automática. Sim. Foi giro. E então fazia uma continência ao entrar e a sair e eu sentia aquele respeito. Era fixe. Exatamente. E depois trabalhava com homens de farda. Quantas pessoas sabem que trabalhaste para a Força Aérea o pessoal pensa, tu andaste de avião? Pergunta-te muito isso. Ah... Não. Ou muito pouca gente sabe. Não, mas foi engraçado. O trabalho na Força Aérea foi que me consegui o trabalho em Londres em aeroportos. Sim. Aeroportos nós... Ah, ok. Porque eu não trabalhei em nenhum aeroporto em Lisboa. Eram mais residências de sargentos, hospital nuclear, pronto, por aí. Mas como eles viram a Força Aérea, também deve saber fazer aeroportos. Pronto. Mas como sei... Foi esse o grande projeto que depois... o teu primeiro grande projeto lá em Londres? Foi. Foi o aeroporto de Frankfurt. Um concurso. Foi o primeiro. Já trabalhamos juntos nós. Sim, sim. Começamos aí logo. E depois a partir daí comecei também a Gatwick Heathrow, a Maison Heathrow. E eu gostava bastante de trabalhar nesta escala. Grandes escolas. É quase uma cidade, um aeroporto, não é? Literalmente, sim. É verdade. Não literalmente, mas sim. Sim, quase. Quase que é. Mas era muito interessante. E pronto. Tem piada como às vezes estes caminhos nos levam a sítios que a gente não está a pensar ao início, mas... É verdade. Eu não sei se estou correto, mas tu fazes parte de uma lista que está candidata às eleições de 2022 da Ordem dos Arquitetos. Estava. Ah, estavas. Perdemos. Ah, não. Eu queria falar disto. Perdemos cara, Madeira. Ganhamos no continente. Ah, yeah. Boa, boa. Por isso foi um bom trabalho. E foi giro. Também me envolver mais na possibilidade de mudar política. Eu não sei se queres falar muito disto, como perderam, mas não sei se entretanto isto pode vir a ser utilizado como base para outras eleições, mas quais eram as vossas mudanças, o que é que vocês iam trazer de novo à Ordem dos Arquitetos? A Ordem dos Arquitetos está a passar por uma mudança muito grande. Agora passou a ser a delegação da Madeira, mas eu não queria falar muito sobre isto. Não, não, tranquilo. Se não quiseres falar, nós avançamos para o... Preferes avançar? Prefiro. Preferes avançar. Portanto, ok. Bom, quando tu passas por Funchal e vês um espaço ou um edifício de veluto, tu encontras uma oportunidade ou olhas para aquilo e pensas, é pá, isto devia ter feito alguma coisa agora, de urgência? Ou encontras uma oportunidade de futuro para usar aquilo para um projeto qualquer? No fundo existem várias oportunidades, não é? Eu gostava de intervencionar, mas muitas vezes é uma questão de ser capital e poder intervir, mas é com pena que vejo alguns prédios a serem mal reabilitados e quando poderiam ser muito melhor aproveitados toda a estrutura existente, a linguagem e as características que nós temos da arquitetura regional e muitas vezes dá-se lugar a outras coisas que não descaracterizam o prédio e muitas vezes a cidade. Gostarias de ter mais oportunidade, ou talvez nem tanto, de intervir nesses casos? Sim, acho que se me dá essa oportunidade. Sim, sim. A oportunidade de fratá-lo. Era sempre... quando nos chega um cliente com uma oportunidade assim e com boas ideias, bons princípios, nós ficamos super felizes. É aquele tipo de desafio que apetece. Sim, sim. Apetece mesmo. Sim. E normalmente quando vemos o resultado também ficamos já com ciência tranquila. É a transformação antes e depois. Sim. Como é que tu olhas para estes prédios, Wojtek? Os prédios ou os potenciais espaços? Os potenciais espaços, digamos. Porque tu tens um espaço que está devoluto, que está ao abandono e tu olhas para aquilo já com a oportunidade? Olhas desta perspectiva? Pá, é assim, não é... Sim, quando eu dou a volta da cidade e estou a ver espaços com algum potencial, não sei o quê, depende... Não é... Obviamente eu posso ter alguma ideia ou alguma visão, vamos dizer assim. Sim, sim. Mas, assim, não é... Eu posso ter alguma ideia de um espaço ou visão e também outros arquitetos vão ter alguma visão do espaço e pode ser, e vai ser uma coisa completamente diferente. Mas, não é assim bem que as coisas funcionam. É tipo, sempre é um cliente potencial ou alguém que vai investir nesse espaço. que, que... Eu acho que nunca aconteceu, eu acho que nunca de nós aconteceu uma situação que alguém via para o nosso escritor e disse eu tenho aqui dinheiro e tudo para fazer qualquer coisa, mas não sei o quê e... Quase aconteceu. Escolham. 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 Era lindo. Era lindo, mas também não... Sim. Não era, não sei, não sei, honestamente, não sei se eu gostava de ter essa... Responsabilidade. Responsabilidade. Porque, assim, há sempre um tipo um programa promulionar que é preciso ter e a discussão com o cliente, o que é que eles pretendem fazer, quanto é um investimento que eles têm, o que é que pode ser feito mesmo nesse espaço. Claro, sim. Ok? Não, não, não. Há muitos requisitos ou fases que temos que, ou elementos que temos que ver que vai definir o que realmente pode ser feito no caso do seu espaço. Não, aí, pronto, às vezes é uma coisa mais simples, às vezes é uma coisa muito mais sensível que tem que ser falado com os colegas nas câmaras e tal, não é? Porque depois tem todo um trabalho político este tipo de situações, não é? Não, não. Principalmente quando o espaço não é privado, quando é público, por exemplo. Sim, sim, sim. Mas se acontecesse isto, não sei se vocês podem responder, mas se acontecesse uma situação destas, escolham um espaço e reabilitem e está aqui o dinheiro. Escolheriam qual? É possível responder a isto ou é politicamente incorreto responder? Não, são tantos que... Olha, eu penso logo não. Eu penso logo não. Eu pessoalmente, se fosse arquiteto e pronto, eu até poderia dizer. A antiga escola Bartolomeu e Postrela. Ah, por exemplo, linda. Sim, nós morámos mesmo ao lado. Ah, sim? Sim, ok. Por exemplo. Sim, é um edifício incrível. Custa ver... É, custa mesmo ver. Já está há muitos anos ao abandono. Está. E a degradar-se muito, mas é um bonito edifício e seria um projeto espetacular para recuperar e... Tem tantos potenciais que podem ser feitos como isso, não é? Mas é um prédio incrível e mesmo pena que está num estado como está e... Tentar pensar no outro... Não, há vários. Há vários. Tem espaços diversos. Prédios às vezes não conhecidos. Sim. O... O... Como que chama aquilo? É mesmo ao lado da frente da Cruz Vermelha. Tens aquele espaço todo. Cruz Vermelha. Tu tens os armazéns. Os armazéns. Eles são os armazéns. Lá aqueles armazéns. Os próprios armazéns do vinho. Sim. Sim, sim, sim. O espaço é incrível. Tem potencial enorme. E tens muitos espaços dentro do funchal que até não são vistos de rua. É verdade, porque há um funchal todo desconhecido, não é? Que entre os prédios há muitas artérias fechadas. Sim. A zona de São Pedro é uma zona incrível. Adoro aquela zona, mas nada se acontece. As cruzes, o Hotel Montecarro, ali, à volta deste. Aquela zona toda. É incrível. E, obviamente, eles têm alguns planos e não é tão simples. Essas coisas não é uma coisa linear. Pronto, escolhe e vamos fazer. Tem que ser mesmo pensado, tem que ser desenvolvido, tem que ser falado, planeado. É um processo que demora algum tempo. Claro. Porque, no fim... E largos anos, tenho a certeza. Sim. Sim. São... Porque não é da noite para o dia que uma coisa, de repente, pode ser reabuitada ou não. Sim. Porque há todo um processo, há toda uma condicionante à volta e etc. E o vosso trabalho é muito importante nesse aspecto. Portanto, olha, ainda bem que temos arquitetos. É só isso que digo. Sem arquitetos, as cidades não tinham personalidade. Sim, esses são... Os arquitetos dão personalidade às cidades, não é? Sim. Sim. Isto são conversas que nós temos, pronto. Quase assim. Ongoing. Ongoing conversations, não é? No escritório e, pronto... Era bom incluir os arquitetos mais no pensamento das cidades, por exemplo. Muito mais. E não se inclui. E não só os arquitetos. Uma equipa multidisciplinar. Mas não se inclui no Funchal ou não se inclui em Portugal em geral? Ah, no Portugal em geral, não sei honestamente, porque não tenho muita experiência lá no continente. Não sei se tu tens, mas imagino que é relativamente igual. Está melhor, mas muito... É muito lento. E a mesma valorização do arquiteto é... Ainda há muitas pessoas que não entendem o que nós fazemos, como fazemos. Porque há pessoas que vêm ter conosco porque precisam, óbvio, porque têm necessidade. E não vêm, então, o outro lado do valor que nós acrescentamos ao projeto, que é o mais importante. E, pronto... Olhem para vocês como pessoas que resolvem problemas, mas que não adicionam algo mais. Isso. Arranjam, apenas. Isso. É isso que sentem? Não sempre. Não sempre, claro. Não sempre, não. Não sempre, não. Nós temos alguns clientes que... Sim. Quase todos os nossos clientes são bons e por isso nós trabalhamos com eles, porque eles percebem e valorizam o nosso trabalho. Mas sentimos que não há... Às vezes, não sempre, obviamente, mas que tu consegues ver, às vezes, que faltava aquela... Faltava aqui um arquiteto. Exato. Exato. As novas ribeiras no funchal. Uuuuui! 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 É pá, aquilo... Ok, é seguro, mas é feio. É seguro? Não sei, mas... Estão vendo, não é? Vamos testar. Vamos testar. Sim, vamos ver. Vamos ver como é que se corre. Eu acho que nos perdemos. Perdemos um dos icons da cidade. Pois é, que eram aquelas rochas que tinham muita vida aí dentro, não é? Tinha muita vida. Na verdade, levou várias intervenções. Eles nunca tiveram muito bem decididos o que é que ia ser aquilo. Sim, aquilo foi um bocado... Obras atrás de obras. Obras atrás de obras. Coisas em cima de coisas. Sim. Voltaram a mexer. Agora, voltaram a mexer outra vez. Vranhos. Vranhos. Eu não sei muito... Ninguém sabe. Pronto. Daquelas coisas... Pronto. Não entrei muito... Mas pronto... É óbvio, não? Obrigada. Sim, não... Não... Às vezes só precisa de dois ou três sepsis e já está... Knockout. Não, é óbvio porque qualquer pessoa olha para aquilo e não é propriamente um exemplo de beleza, não é? Portanto, está ali exposto. Sim. É que eu fui feito quase como... Enfim, estamos a entrar por sítios políticos. Foi um penso. Foi um penso. Um penso rápido. Um penso rápido. Um penso rápido. Mas também ensinam na universidade. Sim. Tu ensinas na universidade. Ele é quem já disse para ensinar. Para ensinar. É o professor Wojtek. Não. Eu dava aulas, workshops de modelação e visualização 3D. E era... Começou em Lisboa. Começou em Lisboa. Quando nós ainda estávamos lá. E passou com... Era sempre com uma empresa. Uma empresa ArcCoop. Cooperativa de Arquitetura. Sim. E cá... E... Sim. Fiz um ou dois lá no Porto. Fiz um ou dois lá no Porto. Sim. Dei umas aulas na Câmara Municipal. Os cursos também. Para os nossos colegas. Ok. E como é que é essa transmissão de conhecimento? O ensinar a uma nova geração de arquitetos? Eu gosto bastante. Eu gosto bastante deste elemento. Sim, sim. Eu às vezes falo com o meu pai. Também é arquiteto. Já não trabalho. Mas... Também é arquiteto. E eu falo... Ah, sim. Vou dar aulas. E ele... Fogo. Estás a ensinar a tua concorrência. Ok. É simplesmente diferente. Eu não olho isso nesta maneira. Sim. Eu acho que nós somos... Todos vamos ganhar. Nós... Vamos... Vamos... Tipo... Tentar... Tentar... Subir o nível de... Exato. De... De qualidade em geral. Não estou a falar de qualidade aqui, não. A qualidade de projeto. Aqui é mais... Nossa empresa... Nós gostamos de... Estar muito na... Nesse aspecto de... Modelação e visualização 3D nos nossos projetos. Porque nós acreditamos que... As pessoas, os nossos clientes percebem o projeto... Muito mais... Quando vejam... Quando conseguem vê-lo. Quando conseguem se imaginar... Claro. Nessa casa... É algo palpável. O edifício. Sim, sim. E como também... Um dos nossos... Nossos... Tipo... Elementos do nosso negócio... É a visualização 3D... Para... Para... Empreendimentos... Empreendedores... Empreendedores... Empreendedores, sim. Que vão vender... Os edifícios... Os prédios, não sei o que... Nós... Nós... Nós juntamos isto tudo... No nosso... No nosso projeto... Nos nossos projetos, não é? Nosso serviço da arquitetura. Claro. Eu acho que isso é uma coisa que... Que ajuda... Ajuda bastante... Não só com clientes... Mas também com... Com as conversas na Câmara Municipais... E... E... Para apresentar... Mesmo como é que vai ficar... O projeto... E as pessoas... Eu acho que isso é uma forma muito importante. Sim. E eu acho que as pessoas devem... Devem... Faz parte do processo de desenho também... Claro sim. E quando nós estamos a desenhar... Não pensamos só em planta, não é? Pensamos já... Em 3D... Como é que vai ficar... Sim. Eu acho que todos ganhamos... Sim. Eu acho que... Eu gosto bastante... Eu sou um pouco um tipo... People's person. Eu gosto muito de conversar... Conversar... Trabalhar com pessoas mesmo... Não com grandes empresas... Provavelmente não é... Ok... Grande empresa... Qual é a pessoa que eu vou falar? Trabalhar com a pessoa... O contacto direto... É mais essa tua filosofia... É sentar-se e falar e... Sim... Eu gosto deste elemento muito... Aquela... Quando sentamos... Falamos e... Eu tenho paciência também... Para ensinar... Eu... Por exemplo... Já não tenho... Mas... Também ligado à... A educação... Tu também estás envolvido num projeto... De refeições bio... Na escola... Sim... Certo... Portanto... Não tens... Objeto para ensinar... Isso estou... Mas... Estás ligada... A trazer comida biológica... Para as escolas... Fala-me desse projeto... Como é que tudo começou... E qual é o teu envolvimento? Portanto... Na altura... Fazia parte ainda... Da Associação de Paz... Agora como presidente... E... Nós... Eu e outra... Mãe... Falávamos de... Da pouca qualidade... De... Das refeições... E dos lanches... Exato... Era muita bolacha Maria... Bolacha, bolacha... Uma bolacha que... Entretanto vai ser proibida... Acho que já a partir do próximo ano... A bolacha Maria? Bem... É muito prejudicial... A bolacha Maria... Calmas... Que são feitas... Pronto... Em supermercados... Sim... Em massa... Sim... Sim... Pronto... E então... Começámos por aí... E pensámos porque não... Tentar melhorar alguma coisa... Nas refeições... E... E pronto... Apresentámos primeiro um projeto... Na Secretaria da Educação... Deram-nos os parabéns... Mas não nos conseguiram ajudar... Porque... Eles têm aqueles contratos fixos... De três anos... E... Para... O fornecimento das refeições escolares... Exatamente... E então... Depois tentámos por outra via... A Câmara Municipal da Funchal... Decidiu-nos apoiar... E... Lá conseguimos introduzir... Ingredientes locais e biológicos... Tínhamos as cabazes entregues na escola... E eram feitas... E eram feitas... Foi feita uma sopa biológica... No primeiro período de... Dos mil e... Dezão... 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 E depois tivemos o evento de Semana Bio... Também... Que foi... Que correu muito bem... E as miúdos adoraram... Fizeram imensas atividades... Aprenderam a ler rótulos... Ah... Isso é muito... Isso é muito importante... Por exemplo... Mesmo nós... Sim... É uma coisa que nós devemos fazer... Procurar o mínimo de ingredientes possível... Eu próprio... Muitas vezes nem sequer leio... Mas... É importante... Perceber e aprender... Eu acho que sim... Eu acho que... Há muitas coisas que se pode fazer agora... Na área de... De educação alimentar... E é necessário... Tal como... Na nossa geração... Ou se calhar... Se calhar são mais novos... Se calhar são mais novos... Mas... Incotiram muito a reciclagem... E quase toda a gente recicla... Mas lembro-me disso... Agora é importante... As pessoas virarem-se para a comida... Que nós estamos a comer... Não é... Pronto... Um adulto pode escolher... Pode ter a liberdade... Quer comer precarias? Come precarias... Mas as crianças... Elas não sabem o que estão a comer... Elas não sabem... Claro que... Elas vão para o que sabe bem... E muitas das vezes... O que sabe bem... É o que faz mais... É o que é mais prejudicial... E nós quando começámos a ver os Manus... Pá... Não tinha nada... Da região... Quase nada... Os peixes... Nós vivemos numa ilha... Com peixe à volta... E o peixe vem do Vietnã... Vietnã... Sim... Cucross... Cucross... A qualidade é muito... É muito... Uau... Por isso... Era impossível não fazermos alguma coisa... E ainda bem que fizemos... Mas isto foi implementado em várias escolas... Correto? Não... Só na escola dos nossos filhos... E dirias que o próximo passo é... Fazer com que... Este projeto que foi implementado na escola dos vossos filhos... Seja feito como base para todas as outras escolas... O objetivo é esse? Sim... Nós queríamos que fosse replicado... Nós candidatámos-nos novamente... E vamos tentar fazer... Em princípio... Vamos ser apoiados novamente... Para o mesmo... Pronto... Com outros moldes... Mas com o mesmo objetivo... De melhorar as refeições... E... Eu espero que pegue... Que a semente vá... Eu acho que sim também... Eu acho que sim... Ser mãe ou pai dá uma força... Que... Ainda imaginava... Eu não sei porque não sou pai... Mas tenho a certeza que quando for... Dá... Calma... Não... Eu tenho calma... Calma... Calma que eu tenho calma... Mas acredito que quando for pai... No futuro... Também vou ter assim... Uma força daquelas... Pois é... Olha... Muitos parabéns pelo projeto... Obrigada... Muito interessante... E é muito importante... Obrigado... Eu acho que a Andreia... Também diz o mesmo... Ela como mãe... Também diz-te obrigado... Porque tenho a certeza que... Eu acho que tenho que fazer um trabalho... Muito intenso em casa... Com o pai primeiro... O pai? Comida só... Ele não está... Ele não está na regia... Se não... Eu já ia dizer qualquer coisa... Sim... Vamos falar das respostas dele... Ok... Vamos fazer o trabalho primeiro com o pai... Para depois fazer com as crianças... Porque acho que temos que dar... Exato... É... Exatamente... Claro que sim... Estamos na reta final da nossa relampada... Antes de nós passarmos aos vossos objetos... E a um pequeno joguinho... Que vamos fazer aqui... Eu tenho duas perguntas... Que vamos tentar ser breves... Portanto... Urbanismo... Horizontal ou vertical? Esta é boa técnica... Eu não esqueci... Eu não esqueci... Eu não esqueci se... Eu não esqueci se... Eu não esqueci se... Não... Urbanismo... Estás a falar do urbanismo... Porque... Porque... Urbanismo... Tu estás a pensar numa maneira... Mais horizontal... É... Eu não sei porque é que fiz esta pergunta... Para mim... Vamos lá ver... O que é que sai daqui... É assim... Quando estás a pensar no urbanismo... Estás a pensar... Mais horizontal... Do que... Do que... Do que... O primeiro... O primeiro passo... É horizontal... O primeiro passo... Se calhar é horizontal... Mas obviamente... Depende da escala... Do... Do... Do projeto e tal... Vais começar sempre em pensar... E depois... Tens pensar em vertical... Mas... Para mim... O primeiro passo é horizontal... Nova York seria mais vertical... Não... É assim... É assim... Também... Também... Ok... Depende de onde... Não é... Na madeira... É horizontal... Na madeira é horizontal... Na madeira é horizontal... Mas... Mas... Principalmente o Savoy... Porque o Savoy é mesmo... Muito horizontal... É assim... Sim... Piip... Ok... Não... Censura... O primeiro passo é censura aqui na madeira... Não... Na madeira... Não... Desculpa... Eu sinto... Eu tenho mesmo que dar a minha opinião... Não... Não... Atenção... Eu gosto... Eu gosto mesmo... Eu gosto... O que é gosto? Isto é uma piada... Isto é uma piada que eu fiz... E não estou a criticar negativamente... Eu gosto do espaço... Eu acho... Bonito... Atenção... Ok... 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 Esta é a hot... Esta é a hot... Desculpa... Esta é... Entramos aqui numa zona minada... Nunca dá para perceber o que é que vai ser o resultado final... E muita gente criticou aquilo... Sim... Claro... E ele estava numa fase final... Atenção... Calma... Vamos mudar... Isso... A gente pode cortar... Segunda pergunta... Segunda pergunta... Como é que será uma casa em 2050? Qual será a visão futurista de uma casa em 2050? Será... Flutuante... No mar... No ar... Tipo... No ar... No ar... 2050... Não sei... Não sei... 2050... Diriam que o minimalismo está cada vez mais em força e o futuro vai por aí? Ou... Acham que haverá um desvio? Não... Eu... Pronto... Isto... Não sei... Tu tens a tua opinião... Eu espero que não haja desvios... Eu gosto... Eu acho que... De arquitetura minimalista e... E acho que tem vantagens... Mas eu acho que... Nós não somos minimalistas em termos de nossos projetos e tal... Nós não... Eu acho que nós não se associamos bem com... Cada caso é um caso... Sim... Cada caso é um caso... Eu... 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 Boa! 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 Red Bull! Red Bull! Dá criatividade também! Bum! Bum! Eu sou... Eu sou... Eu sou muito fã de... De... Do movimento... Não há bem movimento já... Mas já... Já... Já é um tipo... Estilo da arquitetura que chama-se parametricism. Ah... Sim... E parametricism é... 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 É muito... É... Futurista... Mas é o... Ponto... Usando várias... Técnicas ou tecnologias... De... Do processo de design... Para... Em criação... Ponto... O projeto... Não é uma coisa simples de explicar... Especialmente para mim em português... Sim... Mas... Mas... Eu gosto bastante daquele movimento... E... É... É um... É uma maneira de se conseguir... Adaptar a arquitetura... Para... Para... Para a sua evolvente... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que é... E não é só uma questão de aspecto... Também é de... Pode-se usar o parametricismo para... A eficiência energética... Por exemplo... Sim... E... Para várias coisas... Que... A modelação 3D... Lá está... Talvez... Permite... Coisas que nós não conseguimos... Quando desenhamos em... Esquícios... Em plantas... E... Isto é uma... Uma ferramenta... Que abre um potencial de... É... Na arquitetura... De... Pronto... Em vários níveis... Portanto... Em 2050... A perspectiva seria... Casas direcionadas... Feitas de uma maneira completamente diferente... Com o parametricismo... E... E focadas... Nas... Nas energias renováveis... Por exemplo... Os painéis solares... Sem dúvida... Sem dúvida... Isso não pode estar fora... Eu acho que... Eu acho que é um... Em 2050... Já é obrigatório... Muitas coisas... E... Continuem a... A apostar na... Na sustentabilidade da construção... E de tudo... Eu acho que... Eu li ontem... Ontem... Eu acho que a Europa... Tem... Tem... Tem o seu objetivo... Para ser o primeiro continente... Que... Que é o... Como chama... Sustentável... Carbon free... Ah... Carbon free... 2050... 2050... Ok... E então será tudo muito... Virado para isso... Tenho certeza... Isso para mim é uma coisa... Extremamente importante... E... E... E aqui na Madeira... É... Eu acho que é um objetivo bastante simples... Para... Para... Para chegar lá... Porque temos... Temos tudo... Temos sol... Temos... Pronto... Usando bombas de calor... Ou painéis solar... E essas coisas... Que vão permitir mesmo... Chegar aquela... Aquele... Carbon neutral... Carbon free... Pronto... Edifícios e tal... Mas... Mas... O futuro promete... Portanto... O futuro promete... É... Mas... Mas... Isto vem de... Estudos das pessoas... Claro sim... Não é... Não é... Somos nós... Ou engenheiros... Não sei o que... Tem que ser mesmo... Uma mudança global... Trabalhar para... Para isso mesmo... Sim... Ok... Vamos passar então... Aos... Vossos objetos... Vocês trouxeram... Cada um trouxe um objeto... Eu talvez... Começaria... Por ti... Cláudia... Tu tens aí... Uma coisa... Verde... Florescente... Nós tentamos perceber o que é que era... Antes de nós gravarmos a Rua Ampada... Não é para os rasgos... Não... Não é para os rasgos... Vocês podem usar isso aqui... Verdade... Sim... Isto chama-se... Bum Slide... O que é que serve... Para quem serve... Isto tem uma história... Isto... Estamos assim... Não é... Se deu o rabinho... E faz... Dez pelas mãos abaixo... É o nosso escuro... Não é? Isto... Isto... Tem que ser o pico do areeiro... Usem na neve... Agora podem ir... É verdade... Sim... Agora temos neve no areeiro... E... E tal... Podem usar... Escapei sem isso... Mas... Acho que isto foi dos mais originais... Que tivemos aqui... Foi... Mas o engraçado entrou-se... Porque... Nós também usámos isto num projeto... Para... O pavilhão... Sueco... Pavilhão... Espo... Espo de Sueco... Sim... Eu vi esse projeto... Sim... E o revestimento... E tal... Era tudo isto... Com Bum Slide... Para as pessoas... Depois... Podiam levar o Bum Slide... E descia o prédio... Sim... O prédio era revestido tudo... Nestas... 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 E as pessoas na fila... Pegam... É uma fachada... É um prédio paramétrico... Sim... Sim... Tiram e... Entram no edifício... Que tem... Que tem tipo... Uma mini montanha... No interior... Toda... Toda em neve... E as pessoas... Lindo... É... É... As coisas simples... Que são usadas... Do dia a dia... Não aqui no Portugal... Mas... Mas... Mas no... Tem... Tem mesmo... Tem mesmo... É incrível... Pá... Vocês experimentam isso... É uma coisa... Tão... Tão fixe... E o teu objeto... Voitek... É verde também... É verde... É verde também... E... Depois de algum... Algum tempo... Também ficas sentado... Deitado... Ui... O que é isso... Isto chama-se um... Jubrufka... 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 É o vodka da Polónia... Que eu trouxe aqui... Uau... E vocês podem ficar com essa garrafa depois... Porque obviamente não vou beber tudo... Jubrufka... Ok... E assim... Isto é a nossa vodka... Vodka da Polónia... Que nós temos... Que... Que é muito interessante... Que é... Que veio da região... É um... Vem... Vem da floresta... Que chama-se... Białowieża... Ok... Na Polónia... Que é no lado... Este... Muito perto da... Da... Da Rússia... E da... Bela Rússia... Uhum... Uhum... Que tem um... Um... Não sei se consegues ver... Mas tem aqui uma... 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 Uma relva... Tem... Ah... Pois é... Pois é... E é do lado dessa zona... Portanto... E do lado daquela zona... Que tem sabor daquela... Daquela relva... Ok... Ah... Onde é o único sitio... Na Europa... Onde nós temos... Bisontes... A andar... É por isso que tem um bisonto... Júbr... Mostra... Mostra aí para aquela câmara dali... Ok... Júbr... Na Polónia... É um... É um bisonte... Ok... E a palavra... Rúvka... Ou... Já não me lembro bem... Exatamente de onde vem... Mas... Eu acho que é de Tetrúvka... Ou Tetrúvka... Sim... Eu acho que vamos fazer um shotzinho... Sim... Já agora... Vamos ver um shot... Aliás... Aliás... Eu acho que... Sim... Acho que... Podemos... Terminar a relampada... De uma maneira... Tinha uma coisa aqui de planejando... Mas não faz mal... Vamos... Vamos acabar... De uma maneira... Muito fixe... Com... Um shot... De Júbrúvka... De Júbrúvka... E com... Umas coisinhas ali... Que... A Andreia está a tentar acender... Malta... Malta... Alex... Vem para aqui... Venham todos para aqui... O que é que se passa? Venham para aqui... E... Ouve... Venham para aqui... E não sei se isto... Isto talvez não demora muito... Atenção... Vamos... Sentam-te aqui... Sentam-te aqui talvez... Não... Sim... Ela acendeu... Mas eu não sei se dá tempo de... Não vai... Não vai... Não vai... Adoro... Adoro... Olha... Já lá foi isto... Mas tens de dizer... E o resto... Onde é que estás outro? Falta dois... Falta dois... Falta dois... A Andreia... A Andreia... A Andreia... A Andreia... Isto é um mega-shot... Ah... Não sei... Boa sorte Malta... Boa sorte... Ah... Carmel... Oi... É bom... Não... É... Portanto... É vodka... É vodka não é, mas... O gosto... O after taste... É suave... É... É agredável... Eu gosto mais deste... É agradável... Córiaia gosta mais daquilo... Es classes não são realmente... Pa! É isso, eu queria mesmo que... Viessem para aqui na mesma... E hoje eu... Coraio Camilleza... E vocês os dois viessem para aqui e fizessem... Vocês os dois... Onde é que está o teu Andréia? Onde é que está o teu Andréia? Andréia, sim, sim, um bocadinho só para brindar-vos aqui com o Alex. O Alex e a Andréia são pessoas indispensáveis aqui no Relampada. Asdrovia. Asdrovia. Asdrovia é mesmo isso. Relampada promete. Estúdio 21 está a fazer muita coisa interessante. Portanto, e antes de terminarmos e já agora que estamos aqui todos reunidos, eu quero agradecer aos nossos parceiros que desde o início nos apoiaram e queria começar pela Barreirinha Barca Feia, que não só é um sítio muito importante para aqui Pofunchelo, que traz novos artistas, novas bandas, o novo estilo de música que nós podemos apreciar, música alternativa. Foi na Barreirinha que eu conheci grande parte da malta que tivemos aqui no Relampada. Queria agradecer também ao Wish Lab, que fez a consultoria do cenário e montou o cenário. A Boho Chic, com alguns dos objetos decorativos aqui. A Tropicos Studio Shop, com estas maravilhosas plantas que dão um ar assim mais tropical, mais madeira. Estão vivas, estão vivas. Estão vivas, Joana, está tudo vivo. A Antena 3, ao Diário de Notícias que nos deram o apoio de publicidade. Ao Madeira Spur e ao Walking Frame. Ao Estúdio 21, claro, porque sem o Estúdio 21 o Relampada não existia. E, finalmente, ao nosso mais recente parceiro e patrocinador desta temporada, e, quem sabe das próximas, a Red Bull. Portanto, muito obrigado. E é com este bom espírito que termino. Sou André Menis Vieira e até à próxima Relampada. Obrigado. Prefiste fazer o Relampada com a gente? Pode ser, claro. É eu, obrigado. Sou André Menis Vieira e até à próxima Relampada. Feliz 2021! Obrigado, Malta! Obrigado, obrigado! Obrigado! Obrigado!